Pelo menos 40 homens trabalharam na ocorrência. O local é de difícil acesso, uma fazenda que fica em meio a uma plantação de cana-de-açúcar às margens da rodovia que liga Piracicaba a Inhambi. Por intermédio de uma denúncia, desde o início da tarde de quinta-feira, os policiais começaram a operação, que conseguiu flagrante à noite. Os traficantes escondiam o laboratório embaixo de um galpão da fazenda. Com uma placa de concreto, que funcionava como uma espécie de porta, os bandidos tinham acesso ao laboratório. A placa era, inclusive, movimentada por um sistema movido a motor. Além de 500 quilos de cocaína e maconha, foi possível apreender uma grande quantidade de produtos químicos usados para o refino da droga, entre eles, cerca de 6 mil litros de solvente para refino de cocaína. Um caminhão emprestado pela prefeitura fez o transporte de tudo o que foi apreendido no laboratório.